Amigos, estamos de volta a nossa segunda parte do gameplay do Walkthrough de Metal Gear Solid Integral em primeira pessoa no episódio anterior, se você não viu o episódio anterior veja as nossas divagações e conversas comigo mesmo sobre essa versão de Metal Gear e sobre esse modo interessantíssimo, o modo em primeira pessoa qual estamos desfrutando nessa gameplay teoricamente até o final vamos fazer o possível para passar por todas as partes em primeira pessoa que é o modo exclusivo dessa versão japonesa que é a definitiva do PS1 e que infelizmente não foi lançado no acidente nós estamos aqui, as portas, a parede de ocelote, no mesmo lugar que paramos da outra RAM porque eu fiquei cabreiro, repare aqui no efeito de luz aqui do APSG, do APSX passando pelo buraco, ali o Presidente Baker amarradinho aqui nós encaramos o ocelote e eu dei uma treinada antes eu parei o vídeo da outra vez nessa parte, achando que seria muito difícil vencer ele em primeira pessoa mas foi surpreendentemente tranquilo um lance legal de Metal Gear que eu acho sensacional é que a maioria dos bosses você tem diversas formas de matar, de enfrentar o ocelote o primeiro boss de Metal Gear Solid, você pode derrotar no duelo de pistola, como ele sugere que dá bastante trabalho, exige habilidade ou você pode usar o C4 e deixar ele explodir aos pedaços se você tiver sorte e fizer na hora certa, você consegue matar ele com 3 C4 eu dificilmente consigo, mas a gente vai ver aqui da última vez que eu tentei, eu usei as 3, usei as 4 e ficou faltando um pedacinho de life que eu tive que usar só com estou aqui com o HP todo consumido vou levar alguns tiros, vamos ver se eu consigo repetir essa performance provavelmente não conseguirei, mas vamos lá qual a estratégia aqui para o ocelote que eu gosto de usar? você começar a batalha, você tentar não levar o tiro que é o que eu não vou fazer agora aí ele já saiu da primeira pessoa e quebra o cara bota o C4 nessa parede bota outro C4 nessa parede aqui e aí vai botando ele para correr vai levar o tiro levou a primeira bombinha levou a segunda bombinha você já bota aqui a terceira e bota aqui la quartita bombita ou apertei o botão, apertei o círculo não vamos poder matá-lo eita, vacilei, ele está arraindo tão bem é assim mesmo, vou ter que matar ele com a sua com porque eu apertei o botão errado que burrice vamos ver aqui com a sua com aperta x e quadrado para sair mirando e tentar pegar ele ou ficar numa posição que dê para atirar nele vamos ver aqui uma posição que dê para atirar nele o Baker sai da frente o Baker, meu Deus, o Baker fica na frente engraçado que a mira automática foca no Baker aí é cruel eu passei aqui sem perder life perder life, gastei o HP inteiro perdi as rations todas só porque eu estava gravando na primeira vez eu passei nele só com um tiro de socorro acredite em mim, não estou mentindo verdade mas dá para avançar eu pensei que fosse dar muito trabalho o tanque também eu quase passei agora o tanque é mais difícil por causa das viradas se você tem a noção da hora de jogar a granada você não tem a noção de espaço legal por causa da visão em primeira pessoa senão seria tranquilo também agora uma parte impossível para mim em primeira pessoa ficou muito difícil foi a parte dos lasers agora para chegarmos até o campo minado o campo do tanque que em primeira pessoa não tive que carregar vou ter que carregar senão vou repetir diversas vezes vamos ver aqui se a gente consegue vou tentar uma vez se não conseguir a gente volta no save stage e retoma bribes aqui as cutscenes vou deixar aí o link do gameplay do nosso amigo LC Freezer com todos os cutscenes do jogo caso você não tenha assistido mas recomendo que jogue Metal Gear é um jogo sensacional ainda hoje ainda é meu favorito na franquia apesar de uma galera dizer que a jogabilidade dele datou e tal que é ruim muita gente principalmente o pessoal que jogou ele depois eu gosto mais do gameplay simples dele gosto dessa visão gosto dos controles são responsivos meu único problema com o controle do Metal Gear um é do Metal Gear Solid 1 que esse não é o primeiro jogo da série é a questão da mira e para mirar com a sua com ele tem uma mira automática mas essa mira você tem que apertar quadrada e X ao mesmo tempo aí ele mira se tiver algum inimigo na frente ele vai mirar automaticamente qual o problema disso é que às vezes você não aperte os dois botões ao mesmo tempo e X é o botão que ele abaixa aí você quer correr atirando e você vai sair agachando isso atrapalha bastante tirando esse problema aí as outras coisas não chegam a me incomodar vamos voltar a primeira pessoa e subir ali para encontrar com a Meryl outra dica outra parte que deixava o pessoal maluco quando jogou a primeira vez era o contato da Meryl que o coronel manda você olhar atrás da caixa do jogo quem tinha o jogo pirata se ferrava obviamente que atrás não tinha nada na caixa mas aqui nós já sabemos que é 140.15 ou 141.15 acho que é 140.15 não é 141.15 eu sempre esqueço 10 anos 20 anos jogando isso aqui eu sempre esqueço qual das duas frequências é 141.15 você chama ela vai ter uma longa conversa dela com ah não rapaz meu Deus estou querendo adiantar demais não é aqui tem que ser na parte já de baixo você tem que chamar a Meryl para ela abrir o portão para você só que eu vi agora que não funciona aqui vamos chamá-la agora é 140.15 mesmo pagando vai chamar de novo corta aí vou mandar o editor cortar ah não tem editor sou eu mesmo então é 140.15 a gente tinha certo só que naquele ponto logo naquela área do ocelote não ativa você tem que chegar aqui na parte do depósito de armas para ela poder responder a chamada e muita gente se perdia que empacava nessa parte tanto por causa de explodir a parede que ninguém sabia na época era uma coisa muito incomum quanto pela questão de que ninguém sabia qual era a frequência da Meryl até as revistas começarem a mostrar quem pegou o jogo antes das revistas aparecerem naquela época quando existia internet existia internet como a internet comercial no Brasil engatinhava quase ninguém tinha e aí a gente dependia das revistas até as revistas aparecerem para você descobrir essa frequência da Meryl dar trabalho tudo porque o Jimão colocou ali de Brinks a frequência na parte de trás da caixa do jogo tem uma foto um screenshot com a parte de trás do jogo vamos aqui repor nossas granadas vamos precisar de granadas repare que agora tem um guardita aqui vamos repor também a Socon aqui acho que são dois guardas da outra vez que você vinha aqui só tem um detalhe que eu esqueci novamente para quem não viu a primeira RAM que em primeira pessoa você não pega os itens em pé e deitado funciona agora em pé não funciona aqui nós temos a metralhadora FAMAS que é obrigatória obrigatória não mas é essencial e um dos primeiros lasers do jogo você tem que passar abaixado esse é muito simples já o da PSG1 aqui abaixado você pega sem problema agora em pé não funciona se tocar nesse laser aqui o alarme toca e tem um problemão esse aqui é simples o da PSG1 mais pra frente é bem mais complexo mas também não é difícil de fazer vamos retomar aqui o Thermogogles em primeira pessoa fica bem ruim eu estou de frente para o cara onde é que esse cara está para você eu fico muito perdido guiando pelo mapa porque o mapa é invertido aí o cara eu estou pensando que eu estou de frente atrás eu estou de frente para o cara vamos esperar esse carinha subir aqui para eu me localizar melhor e vamos avançar agora o objetivo é subir para subir para o andar superior onde tem a garagem ali já falamos com a Meryl ela vai abrir para a gente só não pode virar viu meu filho se virar eu estou ferrado não virou não essa parte aqui é fácil agora a outra vez que você vem aqui dá trabalho porque vem três caras eles são bem chatinhos esquiva aperta duas vezes já saiu da primeira pessoa de novo vamos voltar para o primeiro andar e a Meryl vai abrir a porta para a gente se você subir a escada pelo caminho que a gente veio no primeiro vídeo você vai pegar o Mining Detector com o cartão que você tem agora se você ligar para a Meryl lá embaixo quando você subir no elevador ela já vai ter aberto a porta se você ligar daqui você espera uns três a quatro minutos até ela fazer isso aí então agiliza se você quiser andar rápido ligue da Meryl lá embaixo antes de subir para esse andar certo? aqui tem um guardinha mas nós vamos pegar a Supressor o silenciador da Socon dá para passar em pé mas só porque eu tenho a primeira pessoa eu vou pegar o Pachadito pega filho pegou o rapaz aqui está muito cansadito esse gênio Missouja coitado podemos matar ele mas nós não matamos a galera desnecessariamente cadê o Supressor eu peguei a Supressor ah já está equipado para você usar o Supressor você tem que deixar ele equipado e ter a Socon equipada que ela já ficou com o silenciador beleza? a porta já está aberta e a parte que eu falei que ficou impossível é essa aqui porque é muito difícil enxergar a distância dos lasers porque fica muito perto você não sabe se você passou ou não em terceira pessoa é muito bom vou tentar uma vez meter um Save State aqui vai dar uma travada porque o PC é PC lixo mas já voltamos ao normal vou dar um Save State aqui e você repara que tem só que a minha noção de espaço aqui fica muito comprometida com a visão primeira pessoa terceira pessoa é Tranquilex passou? não estou vendo aí já está dando muito ruim em terceira pessoa não vai dar vamos ter que carregar nessa parte em primeira pessoa em primeira pessoa não vai dar em terceira pessoa é bem tranquilo está vendo? então peço perdão pelo arregamento vamos ter que carregar aqui porque não vai dar não tem como tem como tem como aqui eu vou perder 50 mil tentativas para conseguir passar disso e um erro aqui você perde a sequência inteira certo? então agora já voltamos para a primeira first person e vamos ver o tanquito do tanque de raven eu vou tentar passar em primeira pessoa mas também não vou garantir nada porque é muito difícil muito complicado dito aqui nós temos o termo Google em primeira pessoa ele é muito ruim aqui nós temos o contato do deep throat o garganta profunda que é o carinha que vai te dar dicas sobre as partes mortais do jogo desavisada tem a claymore aqui a claymore inclusive é o melhor jeito de você matar o raven na batalha final contra ele lá no fim do jogo então é bom você coletar algumas algumas bombinhas dessas se pisar aqui toma um dano razoável e aqui se você não quiser coletar tem uma uma ration cadê é outro botão estou me atrapalhando todo aqui primeira pessoa aqui é a ration e se você quiser passar aqui sem dano só falta eu errar aqui agora também é só você passar coladinho com a parede nessa seção que você não encosta em nenhuma mina aqui vamos enfrentar o tanque vou fazer mais um save state aqui porque vou tentar passar usando usando a first person joga uma chefe sai correndo na direção dele o tanque é um bicho muito chato ele é muito fácil mas é muito chato joga aí pegou 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 já não pegou pega outra aí vai explode nele explode nele pelo menos já foi um já foi um vamos lá vamos ver o outro o triple não ele saiu da primeira pessoa vou aproveitar que ele saiu da primeira pessoa e vou correr aqui caramba e eu estou desequipado a ration cara tem que equipar a ration aí eu já não estou vendo onde o cara está agora ele pode me tacar um míssil o problema de você ficar longe do tanque é que ele te taca um míssil fica muito difícil você você perde a noção do espaço amanhã você encostar nele jogar as bombas e sair correndo vamos lá joga a bomba e sai correndo o ruim é que ele tem um período de invencibilidade muito longo ele tem um período de invencibilidade muito grande joguei a granada eu acabei minha granada o que aconteceu com minha granada rapaz eu não peguei as granadas aí ferrou esqueci de pegar as granadas e botar em primeira pessoa aí temos que fazer o que jogar uma chefe e pegar uma granada aqui plot chef poxa eu esqueci de pegar a granada era para estar com 20 granadas cara foi deu para matar em primeira pessoa não é tão difícil como parece me atrapalha um bocado e esqueci de pegar as granadas mas não é complicado encostar nele não ficar longe senão você leva tiro de míssil se ficar longe usa chefe que ela impede o canhão de te rastrear mas foi surpreendentemente fácil pensei que fosse dar muito trabalho vencer isso aqui em primeira pessoa mas dava para ser mais tranquilo do que realmente foi vamos ver se paramos esse vídeo na parte do ninja vamos até o ninja não sei quanto tempo está porque bugu não sei nem se está gravando isso aqui rapaz se não estiver gravando eu vou ficar bastante chateado vamos pegar uma ratingzinha aqui e agora nós temos 3 o ruim outra coisa ruim do modo de primeira pessoa é que aí eu não peguei a granada porque você passa por cima dela e não pega aí fica complicado a única coisa que realmente mata inviabiliza ali o modo de primeira pessoa é esse esquema sujo o jogo de você não pegar você tem que se abaixar para pegar os itens primeira pessoa aqui temos a área das ogivas eita pau o cara está em cima de mim como é que pode rapaz nunca aconteceu isso aí me ganhou perdemos um um gente nunca aconteceu isso rapaz agora me ferrou vamos morrer morremos aqui que não tem jeito não tem o que fazer se você for pego aqui na parte da ogiva nunca aconteceu do cara me encontrar de cara é uma coisa que tem nesse modo primeira pessoa é que ele muda a rota de alguns inimigos também deve ficar atento é uma coisa esquema sujíssimo esquema sujíssimo mas não tem problema não vamos na tranquilidade não quero mais saber dessa dessa region nessa área aqui você não pode ser visto de jeito nenhum se quiser algumas dicas dessa parte você liga para o codec opcional da Nastasha Nastasha Romanenko que é a especialista em bombas e armas nucleares te dá várias dicas para o Snake é totalmente opcional isso aqui vamos abaixar agora e ver o cara mudou a rota completamente nunca peguei aqui do cara vindo na direção do e na hora do codec velho como é que foi um negócio desse sujíssimo esse esquema sujíssimo olha o cara ali o cara está passando por lá deu a volta nunca aconteceu isso eu não tive nem reação porque o codec entrou na hora travou olha o maluco ali ele não vem por esse caminho ele não faz essa rota cara ele vai virar de frente agora velho não tem essa rota no jogo normal não é uma das safadezas desse modo a primeira pessoa muda a rota do personagem vamos ver se o cara de cima não vai mudar também se ele mudar eu estou ferrado se ele vir para cá eu estou lenhadito vamos ver eita vindo ferrou a mariola agora ferrou tudo agora a coisa complicou complicou vamos ver se dá para ficar abaixado aqui se ele me ver abaixado se ele não me ver abaixado tudo bem se ele me ver abaixado com o pecore aí vamos ter que fazer mais um retry porque estou pessimito neste jogo esqueci que muda a movimentação você está acostumado com a movimentação padrão os caras mudam a movimentação no esquema sujíssimo velho como é que pode uma coisa dessa é uma trollagem mas que dá uma renovada no desafio do jogo você que está acostumado a ir não vai vai não vira para cá não mas vamos vamos para o B1 ou B2 não lembro também a gente vai parar na porta do ninja vamos parar na porta de um boss sempre paramos nosso elote da outra vez vamos parar na porta do ninja que o ninja em primeira pessoa cara como é que eu vou bater em primeira pessoa no ninja vai ficar muito ruim vamos ver aqui esperar para ver se não tem outra movimentação suja aqui nós temos que pegar a Nikita o cara está vindo por lá você tem que virar vira cabronco sai você tem que ir para essa sala de cá eita me viu meu deus eu estou totalmente perdido com essa primeira pessoa outro vexamito vamos para mais um vexamito né caras aqui eu tenho que pegar a Nikita que ele não pega e o cara foi maluco o cara foi para o outro lado não entendi nada era para ter me perseguido aqui de boa não me perseguiu beleza vamos lá o rapaz essa primeira pessoa está me acabando vamos descer aqui dessa vez não foi tão flawless como foi da primeira na primeira no primeiro vídeo provavelmente vamos ter mais mancadas pela frente mas vamos lá aqui o Tipthroat vai entrar novamente em contato conosco porque tem o chão eletrificado uma coisa interessante do Metal Gear Solid é que ele parece uma versão do jeito que Kojima queria fazer o Metal Gear 2 do MSX muitas partes do Metal Gear 2 você tem elas de volta no Metal Gear Solid como a parte de quebrar as portas que estão rebocadas para abrir caminho secreto e a parte de usar um míssil teleguiado para abrir caminho como essa aqui tem no outro jogo o esquema também de ter o código na caixa ele tem um codec na caixa também veio do outro jogo aqui nós temos gás enenoso caso você nunca tenha assistido jogado e você tem que atirar no gerador e essa parte aqui você pode controlar o míssil da Nikita com o direcional vou tentar passar aqui sem barragem que vou explodir vou ser explodido aciona corre eu gosto de usar o míssil sempre em primeira pessoa e errei vamos ter que voltar oxigênio não está a coisa mas ao vivo é assim mesmo toda vez que você está gravando você faz tudo errado você você meu amigo youtuber aí você que é um cara bom você reparou isso toda vez que você vai gravar a porcaria sai tudo errado é incrível quando eu estou jogando sem gravar foi flawless e quando você está gravando a coisa está dando errado direto agora vai agora vai o editor vai cortar ah não vai não vai cortar porque eu não vou fazer isso então aguente aí que é essa ou nenhuma ou eu explodo as metralhadoras pior que não é nem a metralhadora que está me matando eu estou explodindo para o vidro batendo na porta de vidro você pode controlar ele sem a primeira pessoa mas eu acho mais difícil ainda então você tem que destruir aquele gerador ali se quiser achar mais fácil destruir as câmeras também mas como você pode ver nenhuma delas me acertou então aqui o O2 aqui eu já gastei meu oxigênio inteiro se o O2 acabar você se o O2 acabar você morre obviamente se eu tenho alguma chefe aqui não tenho mais nenhuma chefe grenade então vou usar o Nikita mesmo vamos lá de novo vamos lá com o Nikita para poder passar aqui só para não ter mais um alerta nessa parte aqui eu estou sem chefe não vou pegar gas mask não tem uma máscara de gás ali e aqui House Laboratorio keep out se afaste do laboratório do Hall Nake é nessa parte aqui que nós vamos ter a épica cena da batalha do Ninja a primeira aparição do Cyber Ninja Hurt Me More também conhecido como Hurt Me More e aí nós vamos parar o vídeo por aqui vamos ficar com essa cena vou estar encerrando o vídeo aqui na porta e a gente se vê no terceiro episódio que eu espero que saia em breve vou deixar essa cutscene rolando e a gente se vê em um próximo vídeo se cuide para não acabar que nem os soldadinhos aí o Genome Soldiers os patifados e a gente se vê no próximo vídeo um abraço